Música Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade? Manda pra gente aqui, o nosso WhatsApp, o número é 319-9642-8473. Todos os dias temos nosso momento de espiritualidade ao final do programa. Então não deixe de enviar. Ah, chegou a hora mais legal do programa. Você sabe o que é uma flâmula e lettering? Sabe o que é? Quem vai responder essas e outras perguntas é a artesã Lari Naitzeli. Bom dia, Lari, tudo bem? Bom dia, tudo bem e contigo? Tudo bom, graças a Deus. Só uma dúvida, é flâmula ou é flêmula? É flâmula. Flâmula, né? Isso mesmo, flâmula. Lari, você só trabalha com artesanato? Ou você faz outros trabalhos ou você dedica só a isso? Então, eu trabalho com artesanato já faz alguns anos, mas eu estou partindo muito para o design e para a parte do lettering, porque eu estou na graduação de design, então eu junto o design com o artesanato, as metodologias para criar os produtos, para escolher os materiais, então eu estou juntando tudo. Você sempre gostou disso? Como? Você sempre gostou de artesanato, desse trabalho manual? Então, desde criança eu gostava muito de inventar coisas diferentes, e aí quando eu era bem novinha ainda, eu vi numa livraria uma revista que ensinava a fazer bichinho de miçanga, e foi ali que eu comecei a fazer tudo, eu comecei a fazer os bichinhos, comecei a receber encomendas dos meus colegas, e ali que eu comecei já a minha vida empreendedora como artesã, e eu dei uma parada no ensino médio, mas aí depois na graduação eu voltei a estudar, então isso, fui para o design, aprendi muitas outras técnicas, e comecei a voltar mais para o design, comecei a fazer as flâmulas, a flâmula foi o meu primeiro produto que bombou com a minha marca, que é a Operação Decor, então eu resolvi trazer isso aqui para os telespectadores, para eles aprenderem também, porque eu acho muito legal e bem fácil de fazer também. Então, ótimo, então o que é uma flâmula? E também explica para a gente o que é o lettering. Então, a flâmula é uma bandeirinha, aqui eu tenho uma miniatura, mas a gente vai aprender uma maiorzinha também, dá para escolher o tamanho, né? A flâmula é a bandeirinha de tecido, e o lettering é essa parte escrita, são as letras desenhadas. Então, dá para brincar muito, dá para criar muito tipo de letra, e é isso, é letras ilustradas, e muita gente acha que precisa ter uma letra bonita para fazer o lettering, mas na verdade, isso é mais um desenho, e a gente aprende muito na prática, então, quanto mais se pratica, melhor a gente vai ficando. Ah, quanto mais se pratica, melhor fica em tudo, né? O Lari, o primeiro passo para quem quer aprender fazer o lettering? É pegar um papel, um lápis, e se jogar, arriscar, e não ter medo dos riscos, soltar a criatividade no papel, não ter medo de errar, assim tem que começar. E aí eu posso fazer, o lettering é feito somente com pano, com tecido, ou também posso usar outros materiais? Não, o lettering é a arte da escrita, né? É as letras desenhadas, isso a gente pode aplicar em qualquer coisa. Eu tenho aqui alguns produtos, depois nos vídeos também eu vou mostrar alguma coisa, mas aqui é uma madeira, que eu fiz, então dá para aplicar em madeira, eu fiz também vazinhos de lata, então também dá para aplicar a escrita, e depois, passando para o tecido, dá para fazer tudo que é coisa. Eu fiz uma almofadinha aqui, então o lettering é só um ponto de partida que tu pode fazer qualquer coisa depois, personalizar, eu gosto muito de fazer paredes também, então dá para personalizar qualquer coisa. Inclusive paredes também? Sim, paredes é uma forma de decorar sem gastar muito e dar muito personalidade para casa, né? Ô, Lari, fazer uma flâmula te demanda um tempo curto, talvez, estou falando da minha falta de conhecimento dessa área, e aí eu quero fazer uma frase grande, o tempo do desenho numa parede ou numa flâmula é muito diferente, porque a técnica, às vezes, no pequeno pode demorar até mais tempo, né? Sim, é. Na verdade, depende muito da prática de cada um. Eu comecei a fazer mais paredes ano passado, na verdade, é mais recente, e eu fui vendo que quanto mais eu fazia, mais rápido ficava. Então, depende muito também da quantidade de detalhes que tem cada lettering. Muito bem. Quem quiser te achar, você está no Instagram? Sim, eu estou no Instagram, é arrobalarinaitzel, e também tem a minha loja de produtos, que é a Operação Decor, também no Instagram. E para a pessoa poder começar, eu tenho que ter alguma habilidade, né? Precisa de ter uma mão firme, uma coordenação motora, assim, ou se eu sou uma pessoa que não tem muita coordenação motora, eu também consigo fazer? Como eu falei antes, é tudo prática, né? Então, depois que tu treinar um pouco, está se sentindo seguro, se joga. Se quer começar a vender, a ter uma lojinha, se tu se sente segura com o que tu faz, só vai. A gente vai ver seus vídeos e te agradeço muito pela sua participação aqui, Lari. E quem quiser achar Operação Decor, né? Isso, aham. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, vamos aprender a fazer a flâmula com o ledring, e para isso, eu vou primeiro mostrar todos os materiais necessários. Então, a gente vai precisar de uma fita crepe, cola quente, bastão, tesoura, algum barbante, ou qualquer tipo de fio que tiver em nada, pode ser ludo também, marcadores, ou de tecido, ou caneta permanente, um graveto, pode ter esse pompomzinho, também não é necessário, mas dá para incrementar, uma régua, um papel, e esse molde aqui, que vocês vão fazer, e tecido. Esse molde, ele tem 21 por 18, e aqui, da pontinha até aqui em cima, tem 25, então é só desenhar, dá para usar, eu usei uma sacola dessas de papelão mesmo, já está bem usado o meu, e dá para ser qualquer papelão mais durinho. Dos tecidos, eu gosto muito de usar o algodão, cru, que é um tecido mais ecológico, mais rústico, ele é mais grossinho também, mas pode ser qualquer outro tecido clarinho, que dê para escrever com preto em cima, e que vocês tenham em casa, pode ser um jeans mais clarinho também, mas eu vou usar esse aqui, para mostrar para vocês. Lembrando que as medidas desse molde, elas não são exatas, então você pode fazer, dependendo do tamanho de tecido que você tiver em casa. Eu vou conseguir usar esse molde aqui, mas dá para fazer tamanhos menores também. Então a gente posiciona, e marca com a caneta, para depois cortar. Cortar. A gente vai fazer as artisinhas da flâmula, e para isso eu gosto de usar essa parte que tem os fiozinhos, e aí eu corto um pouquinho, e puxo assim, que daí os dois lados ficam assim com o fiozinho, eu acho bem charmosinho, rústico, e aí a gente precisa de pouca quantidade. Mais ou menos isso, isso dá, deixa eu ver, mais ou menos 7,5 cm, e aí a gente vai cortar dois iguais. Não faz mal se a gente cortou e ficou a parte da caneta ou do lápis que a gente usou, tá? Porque a gente vai fazer a bainha. Eu faço com cola quente, quando é mais simples assim, quem quiser pode fazer a costura, costura na mão ou na máquina, mas para ser mais simples, vamos usar cola quente agora, partes, dobrando para dentro. Cuidado para não queimar os dedos. Tchau, 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 tchau. Tirar esses fiapinhos que ficam, e aí ela fica com um bom acabamento na frente. Essas aqui, a gente vai passar um pouquinho de cola aqui, e dobrar as duas, e aí, na parte de trás da flâmula, a gente vai ver uma medida. E aí, na parte de trás da flâmula, a gente vai fazer o rascunho de como a gente quer a arte, só cuidando o limite que a gente tem para desenhar, para não ultrapassar. Primeiro, eu desenhei aqui mais ou menos como eu quero a escrita. Bem pequenininho mesmo, dá para fazer vários rascunhos só para a gente ter uma noção. E agora, então, eu vou passar para a parte maior. Vou demarcar aqui, mais ou menos onde eu quero a arte. Lembrando que a flâmula começa aqui assim, e ela vai fazer um V, então, para a gente cuidar para não ultrapassar. Eu fiz esses risquinhos aqui para cuidar o tamanho da letra. Então, é bom para a gente se orientar também, ter um risco reto no meio da folha. E aí, a gente vai ver a palavra. Good, Vibes, que eu escolhi. Good tem quatro letras. Então, a gente vai pensar que duas letras vêm antes do risco e duas letras vêm depois. E aí, começamos a desenhar. Pode ser uma letra de forma normal, que depois vai se dando o formato, tá? Lembrando, então, o espaçamento. Aqui tem um pouquinho, então, aqui também tem que ter só um pouquinho. E pode ser assim mesmo, agora é só o rascunho, não é nada definitivo. Agora eu tenho a palavra Good. Agora eu vou começar a dar um outro formato. Eu quero que ela seja pintadinha aqui. Então, eu vou fazer isso em todas as letras. E assim eu vou dando personalidade. É bom a gente fazer bem pintadinho, porque depois, para a hora de passar para o tecido, a gente vai ter que ver através do tecido. Deu. A primeira palavra foi. Agora, Vibes. Tem cinco letras. O B fica no meio. Então, a gente faz mais ou menos aqui. Ele também vai ter esse risquinho aqui. Então, já vou fazer. Vibes. Não precisa ter medo de riscar, porque a gente vai dando o formato. Sempre tentando deixar mais ou menos o mesmo espaço entre as letras. A gente pode pegar a canetinha. Agora, já vai agitando os braços. Até aqui tá legal, mas eu ainda vou fazer o only embaixo. E eu vou fazer ele emendado. Então, vou escrever um pouco inclinado. E pensando também. Duas letras desse lado e duas letras desse outro lado. E aí, uma coisa muito legal, para a gente dar um outro efeito para a letra. Quando o traço descer, a gente duplica ele. Fazer ele mais grossinho. Toda vez que for descer. E aí, já dá totalmente outra carinha para a palavra. Lembrando também que, como a gente vai passar para o tecido, no tecido não dá para fazer grandes detalhes. Então, vamos fazer uma coisa mais simples. A melhor forma de passar o desenho para o tecido é com a mesa de luz. Mas, como eu não tenho, e eu sei que muita gente também não tem casa, sem a mesa de luz natural, que é só grudar o papel na janela, no vidro da janela, com uma fita crepe. Por isso, a fita que eu pedi antes. E aí, a gente posiciona o tecido e dá para ver direitinho o desenho. Então, eu vou pegar uma caneta, posiciona direitinho e aí traça. Tá bom. Agora, que está feita aqui a escrita com caneta, caneta normal, vamos precisar de caneta permanente ou de tecido. Permanente é bem fácil deixar em papelarias. Tem umas com ponta mais grossa, mais fina, mas antes de usar a caneta permanente, é bom a gente testar para ver que ela não vai vazar, porque quando tem muita tinta, ela tende a vazar. Então, essa daria para usar tranquilamente. Mas o mais indicado é a caneta de tecido mesmo. Ela tem uma ponta que parece pincel. Essa já está um pouco usada, mas dura bastante. E aí, é só ir fazendo traçado por cima do risco. E aí, é só ir fazendo traçado por cima do risco. Agora que eu finalizei de passar a caneta em tudo, eu refilo algumas partes que estavam mais fraquinhas, então, para ficar bem pretinho, com o graveto, a gente vai prender a flâmula. Então, coloca nas hastezinhas. Eu acho muito mais bonito esses gravetos que a gente pega da rua mesmo, no chão, das árvores, do que palito de churrasco, mas vai dar de cada um. E aí, com um pompomzinho, pedindo de pompom, ou também não precisa nada, porque assim já fica bem legal, a gente coloca. E para finalizar, com um barbante. Cortando 40 cm, já está o suficiente. E aí, tem um segredinho para ficar bem certinho. A gente dá dois nós. E o primeiro nó tem que ficar com a menor ponta para dentro, porque na segunda, no segundo nó, essa parte maior vai ficar para dentro e não vai ficar estranho aqui depois, quando tiver presa a flama. E aqui na outra ponta, a mesma coisa. A gente dá o nó sempre, o primeiro nó com a ponta menor para dentro. Assim. E o segundo. E flâmula pronta. É só pimentar onde você preferir. Eu adoro flâmula, nas portas. Nós aqui, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.